E por que usar videoaula? Os alunos estão muito familiarizados com o vídeo, os alunos estão extremamente familiarizados com o vídeo e detalhe, familiarizados com tecnologia mesmo no dia a dia. Eu tenho aqui um filho de 4 anos, meu filho de 4 anos pede para jogar videogame, tem toda uma destreza com o tablet, ele acessa o YouTube no tablet, projeta o vídeo do tablet na TV, enfim, é uma geração que já sabe lidar naturalmente com esse tipo de ferramenta, smartphones, tablets, tudo essa coisa. E se os alunos já assistem vídeo naturalmente de entretenimento ou conteúdo, por que não usar isso como apoio didático? É muito comum você ter jovens aí, que quando querem se distrair, acessa o YouTube, acessa o Facebook e fica vendo os vídeos. Na hora que quer mexer no celular, que quer fazer alguma coisa que não sabe, recorre ao YouTube para pegar um conteúdo de orientação, de instrução. E, às vezes, a gente observa comentários, a gente ouve comentários dos alunos, não é raro, eu começo a ver com uma certa frequência isso, Alunos preferindo vídeo ao texto, aluno preferindo muito mais o vídeo do que pegar livros, principalmente livros mais densos como esse e ler. A gente sabe que vídeo é uma coisa, livro é outra, não estou aqui falando que o vídeo vai substituir o livro, não é isso. Mas o vídeo é um recurso a mais para ser usado junto com o livro, junto com a luz positiva, junto com todas as outras coisas. Eu vou abrir esse treinamento para as pessoas se inscreverem, já adianta que vai ser um treinamento com preço bem acessível. Para você ter uma ideia, olha o conteúdo sobre requisitos de gravação, eu vou falar sobre ambiente, iluminação, equipamento de filmagem, microfone, conhecimento técnico, softwares que você pode usar para editar, para captar, sobre criação de roteiro, sobre o teleprompter. Eu vou explicar para você como você consegue construir o seu próprio teleprompter, porque o teleprompter geralmente é caro, mas assim, com pouquíssimos reais você consegue construir o teu teleprompter. Eu vou falar sobre como que você pode fazer para gravar o teu desktop, tem solução de software gratuita, tem solução de software pago que você consegue ter, que funciona muito bem. E eu vou falar também sobre dicas da produção, preparação de ambiente, cenário, planos de vídeo, os equipamentos possíveis, webcam, filmador, enfim. Então assim, ficou um conteúdo muito denso, ficou um conteúdo muito denso. Então se você tem interesse em uma próxima turma, e você quer ser avisado de imediato quando a turma for aberta, manda um e-mailzinho para esse aqui, contato arroba saladeaula.online, manda um e-mailzinho para esse endereço, e fala, tem interesse de fazer o treinamento sobre produção de vídeo-aulas. Eu guardo o teu e-mail, quando eu for disponibilizar uma turma, você vai ser avisado de imediato, tá? E aí E aí E aí